Tompa, Almeida, e... Pra dizer reclamar, manda ela tomando o cu Não atrapalha o baile, não atrapalha Aquele bicho Qual é, parceiro? Dá atenção aqui, porra DJ Pig Pong, caralho, moleque é o que? Terrible Moleque é mídia, é incrível, porra Tu já desfez jogar no smoke na ponta do tarro E um caldo pede isqueiro pro DJ Joga fumaça pro Eu vou botar um balão pra subir Mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu vou botar um balão pra subir Mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu pensou naquela era inocente Eu pensou naquela era inocente Ela se entende, se entende, se entende, se entende, se entende, se entende com o pênis Ela se entende, se entende, se entende, se entende, se entende com o pênis Ela chupando a porrada, a cabeça novinha, a safada, ela, medicamente Tá um dujo, né? 발un deu sas gatunas descernelas, tiram onda Subindo ela, tirar onda Descer nela, é tiram onda Subindo ela, tirar onda Descer nela Isso não é cheiro de bordo, isso não é cheiro de lança Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Então passa, aumenta, isso Se a vizinha reclamar manda ela tomando o cu Não atrapalha o baile, não atrapalha Qual é, parceiro? Dá atenção aqui, porra DJ Pig Pong, caralho, moleque é o que? Terrível Moleque é mídia Tu já desfez jogar no smoke, na ponta do tarro E um caldo pede isqueiro pro DJ, joga fumaça pro Eu vou botar um balão pra subir, mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu vou botar um balão pra subir, mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu pensando que ela era inocente Eu pensando que ela era inocente Ela se entende, se entende, se entende, se entende, se entende, se entende com o pênis Ela se entende, se entende, se entende, se entende, se entende com o pênis Ela chupa na porra da cabeça novinha safada, ela medicamente Tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona Descer nela, tira onda Subir nela, tira onda Descer nela, tira onda Subir nela, tira onda Descer nela Isso não é cheiro de burro Isso não é cheiro de lança Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de pira Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado